Esse bonde é meu, esse bonde é seu, esse bonde é nosso. Bonde de 90 Ela vem, toda bonitinha, toda maquiadinha, tá de saia curtinha, uma blusa decotadinha. Sandália da Melissa, andando e desfilando, bumbum tá rebolando, acho que tá me chamando. Meu Deus, que coisa louca, passou o gloss na boca, no corpo hidratante, é desse jeito que ela vem. Carinha de danada, bonita e perfumada, que estilo Hello Kitty, é desse jeito que ela vem. Senta no Hello Kitty, vai quicando até o chão. Senta no Hello Kitty, vai quicando até o chão. Ela vem, toda bonitinha, toda maquiadinha, tá de saia curtinha, uma blusa decotadinha. Sandália da Melissa, andando e desfilando, bumbum tá rebolando, acho que tá me chamando. Meu Deus, que coisa louca, passou o gloss na boca, no corpo hidratante, é desse jeito que ela vem. Carinha de danada, bonita e perfumada, que estilo Hello Kitty, é desse jeito que ela vem. Senta no Hello Kitty, vai quicando até o chão. Senta no Hello Kitty, vai quicando até o chão. Senta no Hello Kitty, vai quicando até o chão. Quando cai a noite ela não quer saber de nada, entra na sua nave sem destino ela se vai. Voltou cento e vinte descendo lá pra baixada, já chegou causando que delícia ela é demais. Você está curtindo o bonde de noventa? Essa mina é foda, vem no visual da moda, ela sabe. Ela sabe que é gostosa e todo mundo quer pegar. Ela passa o bonde para nem olhar pra nossa cara, rodeada de menina faz vagabundo pirar. No litoral da baixada o calor já tá no grau, e o bonde das recalcadas já sentiu que vão perder. Ela dança, sobe, desce e entra num clima total. É o sonho de consumo do banque da BXD. Quando cai a noite ela não quer saber de nada, entra na sua nave sem destino ela se vai. Voltou cento e vinte descendo lá pra baixada, já chegou causando que delícia ela é demais. Essa mina é foda, vem no visual da moda, ela sabe que é gostosa e todo mundo quer pegar. Ela passa o bonde para nem olhar pra nossa cara, rodeada de meninas faz vagabundo pirar. No litoral da baixada o calor já tá no grau, o bonde das recalcadas já sentiu que vão perder. Ela dança, sobe, desce e entra num clima total. É o sonho de consumo do bonde da BXD. Quando cai a noite ela não quer saber de nada, entra na sua nave sem destino ela se vai. Voltou cento e vinte descendo lá pra baixada, já chegou causando que delícia ela é demais. Quando cai a noite ela não quer saber de nada, entra na sua nave sem destino ela se vai. Voltou cento e vinte descendo lá pra baixada, já chegou causando que delícia ela é demais. Bond de novembro é nóis, mamé. No camarote ela dança pra mim, no camarote ela mexe. Gosta de funk, de samba, ainda curte o reggae. No camarote ela desce, no camarote ela dança. Gosta de reggae, de funk, ainda curte o samba. Gosta de grana, plana, pib de fama. No camarote ela dança pra mim, no camarote ela mexe. Gosta de funk, de samba e adora um reggae. No camarote ela desce, no camarote ela dança. Gosta de reggae, de funk, ainda curte o samba. Gosta de grana, plana, pib de fama. Novinha, vem que tem, oi vem que tem meu bem. Eu tô de camarote, bolsa aquário contando as notas de cem. Novinha, vem que tem, oi vem que tem meu bem. Tô de camarote, bolsa aquário contando as notas de cem. Acabei de chegar, e te ganhei no olhar. E na porta do baile, fã, me fiz elas delirar. Só pra impressionar, eu abri o teto solar. E joguei minha corda pra fora, pra incomodar. Aí paralisou, se hipnotizou. Ganhou nosso bonde de longe, se aproximou. E o vinte é de burro, risca absoluta. Nós que é portador de malote, qualquer balada, samba, zera, vip. Vem curtir o nosso camarote. No camarote ela dança pra mim, no camarote ela mexe. Gosta de funk, de samba, ainda curte o reggae. No camarote ela desce, no camarote ela dança. Gosta de reggae, de funk, ainda curte o samba. No camarote ela dança pra mim, no camarote ela mexe. Gosta de funk, de samba, e adoro reggae. No camarote ela desce, no camarote ela dança. Gosta de reggae, de funk, ainda curte o samba. Gosta de grana, que vim de fama. Acabei de chegar, e te ganhei no olhar. E na porta do baile funk, fiz ela delirar. Só pra impressionar, eu abri o teto solar. E joguei minha corda pra fora, pra incomodar. Aí paralisou, se hipnotizou. Ganhou nosso bonde de longe, se aproximou. E o vinte é de burro, risca absoluta. Nos que é portador de malote. Qualquer balada, samba, zero a vip. E curte o nosso camarote. No camarote ela dança pra mim, no camarote ela mexe. Gosta de funk, de samba, ainda curte o reggae. No camarote ela desce, no camarote ela dança. Gosta de reggae, de funk, ainda curte o samba. Gosta de grana, que vim de fama. Gosta de reggae, de funk, ainda curte o samba. Gosta de grana, que vim de fama. No camarote ela dança pra mim, no camarote ela mexe. No camarote ela desce, no camarote ela dança. Gosta de reggae, de funk, ainda curte o samba. Gosta de grana, que vim de fama. Sou apaixonado nessa puxa, não é por nada não. Com ela a coisa é mais maluca. Bom dia de novembro. Primeira pega o piro, lhe te chupa. Pra me deixar feliz, pede pra segurar a nuca. Depois ela rebola, travando se eu não me controlar. É rapidinho, já tô gostando. A primeira já foi, já vou pra segunda. Pra ficar tranquilão, ela vai de pampi na bunda. É uma bunda que bate, ela agita, ela dança, ela quica, não pode parar. Vou gostar, vou gostar, vou gostar. Não para com isso menina, empina essa bunda pra me maltratar. Vou gostar, vou gostar, vou gostar. É uma bunda que bate, ela agita, ela dança, ela quica, não pode parar. Vou gostar, vou gostar, vou gostar. Não para com isso menina, empina essa bunda pra me maltratar. Vou gostar, vou gostar, vou gostar Sou apaixonado nessa puxa Não é nada não, com ela a coisa é mais maluca Primeiro pego o virulito e chupa Pra me deixar feliz, pede pra segurar a nuca Depois que ela rebola, travando cê não me controla É rapidinho, já tô gostando A primeira já foi, já vou pra segunda Pra ficar tranquilão, ela pede pra empinar a bunda É uma bunda que bate, ela agita, ela dança, ela quica Não pode parar, vou gostar, vou gostar, vou gostar Não para com isso menina, empina essa bunda pra me maltratar Vou gostar, delirar, vou gostar É uma bunda que bate, ela agita, ela dança, ela quica Não pode parar, vou gostar, vou gostar, vou gostar Não para com isso menina, empina essa bunda pra me maltratar Vou gostar, vou gostar, vou gostar Olha o estilo que essa mina tem, o rebolado que essa mina vem Ela não pede pra ninguém, não pede pra ninguém Esbanja o poder que tem, exibe a beleza também Onde tem baile, onde tem balada, é só chamar que as menina vem Olha o estilo que essa mina tem, o rebolado que essa mina vem Ela não pede pra ninguém, não pede pra ninguém Esbanja o poder que tem, exibe a beleza também Onde tem baile, onde tem balada, é só chamar que as menina vem O monte vai partir! Aproximar o final de semana, o intervalo 25 grade Passar o rádio pra elas, avisa que hoje tem festa na LASP Se tem samba sertanejo, pede céu, pagodinho Vai ter funk, hip hop, DJ ao vivo, vai ter MC Ouça o rosto da Ornete, o barulhão da Milstein Eu não falei que a presença é certa, é só chamar que as menina vem Vem, ela vem, vem, essa amiga também Eu não falei que a presença é certa, é só chamar que as menina vem Vem, ela vem, vem, essa amiga também Eu não falei que a presença é certa, chama ela Olha o estilo que essa mina tem, o rebolado que essa mina tem Ela não pede pra ninguém, não pede pra ninguém Espanjar o poder que tem, exibe a beleza também Onde tem baile, onde tem balada, é só chamar que as meninas vêm Olha o estilo que essa mina tem, o rebolado que essa mina vem Ela não perde pra ninguém, não perde pra ninguém Espanjar o poder que tem, exibe a beleza também Onde tem baile, onde tem balada, é só chamar que as meninas vêm Cada um abre e um coloque, caprichando o rebolado Uma ao lado da outra, com o corpo siliconado Tão maluca, tão chapada, requebrando ao som do funk Jeff Drake, especialista em centenianos, famejante Sabotado o corpo delas, tão maluca, alucinada Um convite pra piscina, se prepara, mulher Olha o estilo que essa mina tem, o rebolado que essa mina vem Ela não perde pra ninguém, não perde pra ninguém Espanjar o poder que tem, exibe a beleza também Onde tem baile, onde tem balada, é só chamar que as meninas vêm Olha o estilo que essa mina tem, o rebolado que essa mina vem Ela não perde pra ninguém, não perde pra ninguém Espanjar o poder que tem, exibe a beleza também Onde tem baile, onde tem balada, é só chamar que as meninas vêm Bom de de noventa, é bem nóis, mané Aí mané, pega a vida, é o bom de de noventa É só te ver que o coração vai din-din-din-din-din-dom Dom, 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 dom Meu corpo logo estremece e eu começo a dançar Dança, dança, dança Quero sair, quero ficar numa boa Isso faz bem pro coração da pessoa Te ver assim é bom Te ver feliz é tão bom Louca, só quer zoar, beijar na boca Só quer saber só de curtir Dança, zoar, se divertir Porque ela é louca Só quer zoar, beijar na boca Só quer saber só de curtir Dança, zoar, se divertir É só te ver que o coração vai din-din-din-din-din-dom Dom, 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 dom Meu corpo logo estremece e eu começo a dançar Dança, dança, dança Dança, dança Quero sair, quero ficar numa boa Isso faz bem pro coração da pessoa Isso faz bem pro coração da pessoa Te ver assim é bom Te ver feliz é tão bom Louca, louca Louca, só quer zoar, beijar na boca Só quer saber só de curtir Dança, zoar, se divertir Porque ela é louca Só quer zoar, beijar na boca Só quer saber só de curtir Dança, zoar, se divertir E é só te ver que o coração vai din-din-din-din-din-dom Dom, 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 dom Meu corpo logo estremece e eu começo a dançar Dança, dança, dança Dança Seqüência Ponte de 90 Ponte de 90 Estou apaixonado, carmado, nessa menina Não vivo mais de enrolo Só ela que me fascina Um compromisso sério Esse é o meu proceder É o sonho de consumo Do bonita BXD Quando ela passa Deixa o bom de mal e o cão Quando ela dança Fica de queixo no chão Seqüência Ponte de 90 Sempre está na mídia gris Delícia de mulher Uma mina dessa doce Vai caber no pé Se você quiser Minha mãe é só chamar É só chamar Que eu vou Não importa onde estiver É só chamar Que eu vou Se você quiser me amar É só chamar Que eu vou É só chamar Que eu vou Não importa onde estiver É só chamar Que eu vou Estou apaixonado, calmado nessa menina Não fico mais de enrolo, só ela que me fascina Um compromisso sério, esse é o meu proceder É o sonho de consumo do bonita BXD Quando ela passa, deixa o bom de mal e o cão Quando ela dança, fica escondido, queixo no chão Sempre está na mídia gris, demícia de mulher Uma mina dessa doce, o vagabundo quer Se você quiser me amar, é só chamar que eu vou É só chamar que eu vou Não importa onde estiver, é só chamar que eu vou Ela não vai voltar Um bom dia de noventa Veja como tratou ela Ela não deu atenção e agora Pode esperar Pode esperar Um bom dia de noventa É nóis, mané Você está curtindo Um bom dia de noventa Isso, pisa nela agora Que ela tá por cima Tá tirando onda Não a subestime Porque autoestima Dela agora é outra Morreu a menina boba E nasceu a mulher mais forte Tem sorte que ela não se vinga Balada agora é seu esporte Um brinde a sua nova vida Na orquestra da vida Ela tá tocando Foda Tá tirando onda Tá beijando boca Na orquestra da vida Ela tá tocando Foda Bom dia de noventa Na orquestra da vida Ela tá tocando Foda Tá tirando onda Tá beijando boca Na orquestra da vida Ela tá tocando Foda Isso, pisa nela agora Que ela tá por cima Tirando onda Não a subestime Porque autoestima Que ela agora é outra Morreu a menina boba E nasceu a mulher mais forte Tem sorte que ela não se vinga Balada agora é seu esporte Um brinde a sua nova vida Na orquestra da vida Ela tá tocando folta Tá tirando onda Tá beijando boca Na orquestra da vida Ela tá tocando folta Na orquestra da vida Ela tá tocando folta Tá tirando onda Tá beijando boca Na orquestra da vida Ela tá tocando folta Onde de noventa Onde de noventa É nóis mamé 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 É nóis mamé